Vai descer mais uma menina, a Dona Lúcia, da Conceição Gonçalves Dias. Está com os nervos nervosos. Olá, estás bom? Quero cumprimentá-lo para o seu brilho profissional. Obrigadinho, está bom. Um excelente programa. Onde é que te matar as costas lá para casa? Pois, vim com as costas lá para casa. Está, mas não és muito bonito. Para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Ai, Lúcia, é teu marido. Eu havia de arranjar. Ah, havia lá tanta gente, foi-se logo buscar este, mulher. Ai, Jesus. Para o turismo. Para o turismo, ofereço estas duas. Para o menino. Ok, tens de falar para aí. Ao turismo, ofereço estas duas. Flores, florzinhas às meninas. Às meninas. Amanhã é o dia de quê? Já não me lembro. Já foi. Já foi. Quando o programa é gravado... Olha, mas quero qualquer coisa entre nós. Tá, levas duas chapadas de cada uma. Ah, pois é que lá... Ela quer um beijinho, ela quer um beijinho. Quer dizer, tá bom, já chega. Ai, meu Deus. Já chega. Beijos não quer demais, Sra Fernanda. Anda lá. Ah, parece um zoreiro. Ah, parece um zoreiro. Tem dois curtos. Dá dois beijinhos ao Mário também. Beijo mesmo. Espetáculo. Vais para cima. Leva isso para o Miguel. Ah, espera aí. Leva para o Miguel. Tenho que agradecer, tu. Agradece lá. Espera aí, leva-se para o Miguel, porque o Miguel gosta de gerar isto. É para deixar a tua mulher falar. Agradecer. Ai, para o teu lugar. Deixa ele estar aí e lê maluco fazer por aí. É para o Miguel. É bem. Então fala lá, mulher. Agradece lá os oriços. Eu quero agradecer ao Fumeiro do Gerês. Sim. Ao Grilo. Ao Grilo? Sim, sim. Leva para o Miguel o Grilo. Para nos terem fornecido. Quero. Ah! Quero. A Pastelaria da Nova, que mandou este bolo. E outro também. Até os comemos. Até os comemos. Ah, não comem nada. É Fumeiro do Gerês. Vocês estão comidos. És casada há quanto tempo que aquilo maluco? Há 42. Há 42. Mas como é que tu foste aqui? Ai, meu Deus. Não vamos agora também. Isso é para esquecer. É verdade. Olha. Eu quero agradecer à Pastelaria da Nova por ter mandado este bolo para si. E deixou outro com outro lá fora. Os beijinhos da Pastelaria da Nova. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Quarenta e tal anos casado com o homem. Ai Jesus. Ainda por cima é maluco. Não. Não lhe dás uns comprimidos de manhã. Hoje tomou muito cedo e já estava. Já não me faz efeito. Já está. Até que é que temos aqui mais? Quero agradecer à minha junta de freguesia de roças. E nem me perguntou de onde eu venho. Silêncio. 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 Imagina a junta. É uma esferográfica. É para o meu amigo do Algarve. Eu já deixei de escrever tanta esferográfica. E pronto. Quero agradecer. Mas queres jogar ou queres agradecer? Quero agradecer à Câmara Municipal de Vieira do Minho. Boa tarde. É uma excursão. Na pessoa do senhor engenheiro António Cardoso, que é o melhor presidente que nós podemos ter toda a vida. É bom para o meu netinho este. Olha. Aqui está. Uns livrinhos para você se entreter. Bem giro. Bem giro, não é? E este é do Mercado da Castanha. Obrigado aos livrinhos. Isto é umas meninas da cidade de Braga, que mandou uma camisola para o senhor Fernando Mendes. Quando emagrecer, pode ir a vestir. Ah, estou já a tomar magrinha. Isto agora é bem preciso, que agora vou emagrecir-la. Quer dizer, perde este número, não é? Deixa-me ver. A camisola. Isto já serve mesmo para dormir. Sério, primeiro. Ah. Ainda não serve. Jossili. Isto é o quê? Empresa de quem? É Jossili. É uma empresa de... É uma boutique. Ah, é boutique. Boutique. Eu era mais boate. Agora é boutique. Antigamente. Já acabou isto tanto. Bem vinda, boa sorte. Quero mandar beijinhos. Estou mandar lá rapidamente. Ou para o teu marido, não é? Quero mandar beijinhos para a minha família, para o meu filho que não veio, para os meus netos. E para a Suíça? E para a minha família toda, que eu adoro. Muito bem. A minha filha está ali. Onde é que está a filha? É aquela de óculos. É aquela assim. Está grávida também. Veja lá que o pai dela, como ela é gira. Receio à mãe. Receio à mãe. Bem vinda e boa sorte para si. Muito obrigada. E as melhores do teu marido. Olha aí que está bom. Bem. Bem. O marido acertou. O marido acertou. É, foi o marido. Foi a última, mas foi. Não tenho que obedecer, senão... É assim. É assim. É assim. Quase descomprimidos. Não. Olha o barbequim. Dá-lhe ao marido o barbequim. Pois, ele é o mestre olheiro. É bom para ele. E o que é que a nossa amiga pode levar para o marido? A nossa amiga Lúcia pode ganhar agora uma moto. Olha para o meu amor. Com este próximo prémio vai ser difícil andar de olho em si. Porque vai andar sempre de um lado para o outro. A cavalo nesta magnífica moto. Q-Way Haze 50. Com motor monocilíndrico a clá do tempo. Caixa de 4 velocidades. E travão dianteiro de disco. É um produto. Q-Way Multimoto. Pontelina, terra boa. Está a ver a moto? Gosta da moto? Gosto. Pronto, é só para a ver. Porque vamos jogar aqui nesta ecrã grande um jogo que se chama uma coisa sobre rodas. Sobre rodas que é uma coisa lindíssima. Tem ali a moto daquele lado que quer que faça o preço da moto. Tem ali o 11, o 22, o 12, o 43, o 67 e o 85, o 13, o 91 e o 14. Ok? Pode começar para a parte da frente ou para a parte de trás da moto e tanto mais. Tem que fazer o preço certo. Porquê? Porque tem uma, duas, três oportunidades de errar ou o quarto erro perde. Está bem? Portanto vai escolhendo o número de cada vez ou peço ao marido ou a alguém para tentar fazer o preço daquela moto da Q-Way que é um espetáculo. Vamos embora. O 11. 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 O 11 será que se entende. Não é do marido, nada. Não é do marido. Porquê os seus olhos dela? Nem eu! Nem eles! Doze! O doze! O doze! O doze! Marido! Tanto queria levar a moto! Marido! Não! Quê? Você está lá a botar? Outro número! Outro número, mulher! Ah! Vai para o marido! Quê? Quatorze! 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 Agora foi a filha! Marido! Marido, marido, marido! Neste caso é mais filha! Está a correr bem! Já se sabe que a nota custa... 1400 e tal! Esqueça, esqueça! Falta o tal? 1400 e tal! 22, 43, 67, 85, 391! 85? A filha diz 85! E a palavra mágica é o marido! 85! Filha do marido! Filha do marido! Filha do marido! Ah! Só tenho mais uma oportunidade! Só tenho mais uma, minha querida! 1400! Espera aí! Ela está a pensar! 1400 e quê? Otó! É? Otó? O meu género! Otó! Onde é que está Otó? Otó! 1400! 400! Hã? Vamos jogar o meu género! 91! Não sei! Eu não faço ideia quantas coisas! Eu sei tanto como é menina! Estão-vos-nos jogarem! Estão-vos-nos jogarem! Estão-vos-nos a criar para toda a moto! Está bem? Este programa vai ter que ter uns pisos! Não! A gente assista! Não, mulher! Não diga-lhes a gente! Está a saber tudo! Caraca! Está a saber tudo! Caraca! A sério! Pois! Vocês ouvem alguns sonhos! Afinal não é só o teu moito de descompromisso! Também lhe dizes! Ó, mulher! Vamos embora! 91! 91 bolas! Né? Bolas, para não dizeres aquilo de cedo há bocadinho! 91! Vamos embora! Vamos dizer... Marido! 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 Será será será? E a nossa! Espetáculo, mulher! Caravilha! Não é aquela galhama! Já há muito tempo não sei esta moto! É verdade! Ouves-se demais! Ouves-se tudo! Agora tens o chave! Eu ouvi! Vamos ver! A moto é sua! O 22! Não é só lá em cima! É lá em casa também! 43! 67! Era não! 13! Era não! E a moto 1491! Parabéns! A moto é sua! Encontrá-nos ali na roda! Maravilha! Por aqui! Ai! Vai também por aqui! Traga os sapatos que devem estar apretados! Agora ganhou a moto! Maravilha! Mesmo no final!